O presidente do Conselho de Ética do Senado, João Alberto Souza, arquivou a representação do PSOL e da Rede contra o senador afastado por decisão judicial, Aécio Neves. Os partidos pediram em maio a abertura de processo por quebra de decoro. Os integrantes do Conselho têm até dois dias úteis se quiserem recorrer da decisão. A minha consciência diz que não cabe, por falta de provas, abrir o processo contra o senador, Aécio Neves. Mas cabe para os representadores da ação recorrer ao Conselho de Ética. O plenário são 15 membros, eu sou apenas um. Se o plenário aceitar, eu ficarei com o plenário. Considero inaceitável este arquivamento. Então, irei recorrer da decisão aos membros do Conselho. Preciso de cinco assinaturas. Já tenho compromisso de uma, preciso de outras quatro. Eu espero que o Conselho de Ética do Senado cumpra o seu papel com a ética. Não há condições alguma do senador Aécio Neves não ter infringido o Código de Ética e Decoro Parlamentar.